Salve, filho! Salve, filho! Hoje uma data muito boa e bonita, uma data que foi a liberação dessa escravatura que feito com o Nego Véio, com o Nega Véia, com a família toda da nossa povo, povo que foi pego lá da nossa mãe África e foi trazido pra cá pra trabalhar como escravo, um povo escravatura e isso de graça, não é mesmo, filho? E eu pergunto, Sunse, só hoje é momento e momento feliz de alegria? Tem que ser todo dia, filho! E agora eu te pergunto outra coisa, como é que tá a sua escravatura? Você anda escravo do seu trabalhador? Anda escravo do seu pataco? Anda escravo dos seus pensamentos ruins nessa sua cachola? Como é que tá o seu dia a dia? Eu te pergunto, você é escravo ou você tá livre? Se liberte, filho! Por isso que Nego Véio sempre vos fala, se liberte desses pensamentos ruins que anda dentro da sua cachola. Não deixe o dia a dia te transformar num escravo, filho! Escravo dos trabalhos, escravo da tristeza, escravo das angústias, das amaguras. Quebre essas correntes de uma vez, se liberte, seja feliz todo santo dia. Todo dia é momento pra se comemorar. Se um ser tem saúde, se um ser tem comida, tem amor, tem Jesus Cristo no coração, tem os Nego Véio que podem ajudar a se um ser. Então, filha, então, filho, quebre essas correntes das escravaturas que faz você, muitas vezes, não querer nem levantar da cama. Essas correntes que te deixam tristinho pra baixo, muitas vezes até doente, filho. Nego Véio veio aqui pra te trazer uma mensagem, dizendo, a escravatura se acabou. Deixe tudo que é de tristeza pra trás, filho. E a partir de hoje, se transforme de uma nova pessoa. Lembre do que nós, negros véios, negras véias, passamos. E não continue com essas batalhas pra frente. Seja feliz, filho. Levante essa cabeça. Olha esse sol. Olha essa lua, tão linda que ela é. E todo dia eles aparecem, não é mesmo? Então, tristeza nunca mais, tá bom, filho? Tá bom, filho? Seja livre, quebra essas correntes. Que paz, amor e tranquilidade nessa vida reine no seu coração. Que nosso Senhor Jesus que está bem sujo. Achei. Chega aqui.